Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Iceberg de Dead by Daylight está sendo feito e o de GTA San Andreas Part 3 também, porque sim, ainda tem muita coisa para falar sobre esse game. E enquanto os Icebergs Futuros estão em produção, tive essa ideia de postar vídeos indicando filmes de games. Vídeos que são simples para fazer, mas que são muito legais para mim, porque eu gosto muito de games e gosto muito de filmes. Sempre indico filmes nos meus vídeos de games. Acho uma ideia interessante, porque assim, enquanto as produções dos Icebergs ocorrem, deixo o canal com conteúdo, para não ficar muito tempo sem. Espero que gostem, porque planejo diversos vídeos desse estilo, com vários games. Nesse vídeo em específico, vou recomendar para vocês 10 filmes para quem curte a franquia GTA. Espero que gostem. Vou deixar um gameplay de fundo enquanto falo sobre os filmes, colocando capas e imagens da internet mesmo, porque colocar cenas inteiras dos filmes pode dar problema, creio. Quero divulgar o trabalho do Fernando Feltrin. Ele escreve sobre programação. O link está na descrição. Recomendo dar uma conferida. Quero agradecer aqui o do Neite, do Rian, e o do Henrique. Valeu pelo suporte, pessoal. Como de costume, divulgo também a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes, que foram abandonadas pelos pais e sofrem deficiência. Link na descrição. Com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá, do início. Primeiro filme, Caçadores de Emoção. Point Break é um clássico da TV aberta e das locadoras. Filme do início dos anos 90, com Ken Reeves e Patrick Swayze. Patrick já era bem conhecido, e o Reeves estava em ascensão. Engraçado, né? Dois grandes filmes dele dos anos 90 deram muito alcance para ele. Um no começo da década, no caso esse, e outro no fim, que foi o Matrix. Um em 91 e um em 99. Esse filme é o Velozes e Furiosos, entre aspas, original. Um policial se infiltra num grupo criminoso para obter informações importantes e acaba fazendo amizade. Os criminosos praticam esportes radicais, e o filme foca na interação entre os personagens do Patrick e o do Reeves. Velozes e Furiosos um meio que pegou essa fórmula e trocou o surf por carros, tá ligado? Alguns elementos de alguns GTAs lembram esse filme, o paraquedista Don Beasley, do GTA V, que vive fazendo loucuras. As missões de assalto do mesmo game, que envolvem infiltrações, e as cenas de ação em geral. Esse foi pra começar, veremos filmes com muito mais elementos. Segundo filme, Os Donos da Rua. Boys in the Hood é top demais, filmaço de 91 também, com Ice Cube e Cuba Gooding Jr. O filme mostra jovens em uma vizinhança violentíssima em Los Angeles. A obra mostra interações entre pessoas inocentes, criminosas e neutras, enfatizando, ao meu ver, um conceito de dualidade dos homens. Algo assim é visto em outros filmes interessantes, como O Nascido para Matar e Soldado Anônimo, que acho muito subestimado. Aqui é tudo muito realista e mostra como uma vida em um bairro perigoso dos Estados Unidos pode ser sofrida. Pra vocês terem noção, no GTA San Andreas tem um NPC que eu chamo de Will Smith, né? E ele parece muito com o Styles do filme, o personagem do Cuba Gooding Jr. Deve ter sido uma baita inspiração mesmo, lógico. O filme pode ser legal pra quem curte a trama do GTA San Andreas, porque envolve gangues, pessoas boas e pessoas más na mesma situação, policiais corruptos e aquela atmosfera de Los Angeles anos 90 que o jogo também passa. E cara, olha que parada macabra. O ator Lloyd Avery, o cara que faz um assassino gangsta no filme, alguns anos depois matou duas pessoas na vida real. Ele foi preso e depois morreu na cadeia, em prol de um pacto satânico. Sim, isso realmente aconteceu. Mano, o cara atuava bem. Dava facilmente pra ter continuado uma carreira enorme se não tivesse cometido coisas terríveis. Juiz. Mais um filme de periferia dos Estados Unidos. Filmaço. Mano, o filme tem um Tupac e ele atua muito bem. Falo que esse filme é praticamente um slasher, e é mesmo. O filme foi lançado no mesmo ano em que o GTA San Andreas se passa, em 1992. Aqui no Brasil ficou como uma questão de respeito. O filme mostra jovens do Harleen, um bairro perigosíssimo norte-americano. Sim, rapaziada, não é só o Brasil que tem lugares perigosos. Todo o país tem. Harleen é o bairro do Luke Cage, mano, herói de quadrinhos. Quem aí, Kurt? O personagem merecia um espaço top no cinema, mas admito que gostei da série. O grupo mostrado no filme quer ganhar um concurso de música, porque sim, até hoje a música ajuda muita gente a sair da criminalidade em qualquer lugar do mundo. Por isso tem tanta batalha de rima por aí, que tira muita gente da mente vazia e perigosa pra um entretenimento legal e interessante. Mas é o seguinte, entre eles e o concurso de música tem os perigos ao redor. Pessoas más, dilemas, etc. E um personagem específico, o Bishop, tende a ser uma dessas pessoas más e comete umas coisas terríveis, mano. Cara, o filme tem um ar de terror muito forte. E o personagem Bishop, aparentemente, também foi base pra um personagem do GTA San Andreas. Tem um personagem conhecido como Mayo Zero One, que parece muito ele. Cara, o filme lembra um pouco o de Loki, do GTA, de pessoas que querem sair de ambientes perigosos, tipo o Tavel, primo do Franklin, que conseguiu. Lembra também as tretas entre gangues do GTA San Andreas e pessoas que mudam de lado, tipo Rider, Big Smoke, etc. A atmosfera aqui é bem estilo GTA mesmo, mas não se passa em Los Angeles, como os donos da rua. Perigo para a sociedade. Terceiro filme de periferia desse vídeo. Esses três que citei agora, eu considero uma trilogia, mano. Os melhores filmes do gênero dos anos 90. E dos três, esse aqui é o mais violento. Chega a ser macabro. Tem um Samuel Jackson pré-pulp fiction. O filme mostra um cara com tendências criminosas tentando sair dessa realidade. Mas tudo ao seu redor conspira pra que ele não consiga. Logo no começo, tem uma cena que me deixou assustado na época. Que o maluco mata o cara lá na lojinha. Cê é louco? Pesado. O ator que faz o Old Dog, um criminoso no filme, o Laron State, anos depois interpretou um policial no filme O Vingador, de 2003, com Vin Diesel. O filme é legalzinho, toca até Godsmack. Aqui em Perigo para a Sociedade, temos brigas de gangstas, pessoas afetadas por drogas, violência extrema e uma crítica social clássica. Scarface. Sem esse filme, provavelmente não teríamos GTA Vice City. Scarface é sensacional, um dos melhores filmes de gangster que já vi na vida. Filmaço de 83, com Al Pacino interpretando Tony Montana. O cara sai de Cuba reclamando do lugar, falando que é horrível e tudo mais, e cria um império gigantesco na Flórida. Vice City foi baseado em Miami, na Flórida. Muitas coisas de Vice City saíram daqui, até aquele Malibu Club foi inspirado no Babylon Club, aqui do Scarface. A cena da motosserra no filme tem alusão no jogo, com aquele easter egg do banheiro, entre várias outras coisas. As duas obras se passam nos anos 80, são repletas de neon e músicas excelentes. Se curte GTA Vice City e ainda não assistiu esse filme, assista. O engraçado é que a música Push It to the Limit, do Scarface, não toca no Vice City, mas toca no GTA 3. As tretas entre gangues no jogo também lembram as vistas no filme. Tem a mansão, as roupas que o pessoal usa, etc. Top. Fogo Contra Fogo Esse filme é bom demais. Esse filme teve como base outro filme chamado L.A. Takedown, aconteceu em Los Angeles, que foi dirigido pelo mesmo diretor que esse aqui, o Michael Mann. Nunca aprendi a pronunciar direito esse nome. É o trabalho da vida dele. Ele fez em 1989, conseguiu mais grana e experiência, e refez o projeto de maneira bem mais eficiente e profissional. O L.A. Takedown foi gravado em 19 dias, e esse hit, Fogo Contra Fogo, teve 6 meses só de pré-produção. Cara, GTA V tirou muita coisa daqui desse filme. Cenas de assalto, personagens, etc. Assistam e vocês vão ficar lembrando toda hora do GTA V. E ah, o filme tem muita ação. É ótimo, mesmo sendo muito longo. Tem ótimas atuações e também é muito realista. Pra vocês terem noção, as cenas de tiroteios aqui são tão realistas e bem feitas, que a marinha chegou a passar cenas pros recrutas, pra eles terem noções de algumas coisas, tipo carregar uma arma. Val Kilmer atua tão bem aqui, que apareceu em aulas da marinha, mano. Dragage Across Concrete. Rapaziada, assistam esse filme. O diretor desse filme é sensacional e subestimado, Craig Zeller. O cara dirige só 3 filmes, e todos eles são, no mínimo, ótimos. Quando eu fizer meu vídeo de 10 filmes pra quem curte mehante, citarei outro filme desse mesmo diretor. Galera, esse filme é o seguinte. Ele é longo pra caramba, mas é ótimo. Recomendo tirar uma tarde livre mesmo, pra assistir tranquilo, prestando atenção em tudo, apreciando a obra. Esse filme mostra policiais violentos e criminosos ainda mais violentos, e segue a trama até o encontro iminente entre eles. O filme tem uma atmosfera muito estilo GTA 4. Personagens tentando esconder situações angustiantes e pesadas com algum humor, cenas de assaltos sinistras, mortes inesperadas e mais coisas. Galera, esse filme tem a cena de assalto mais mórbida que já vi até hoje. Sim, cena de assalto mórbida. Tem um assalto pesadíssimo que acontece aqui nesse filme, mano. O filme é pesado tanto em atmosfera quanto em violência e trama, e só tem ator bom. Vince Vaughn, Mel Gibson e Michael J. White no mesmo filme, mano. Parece que aqui no Brasil chamam o filme de justiça brutal, mas o título original é melhor e combina mais. Vocês vão entender o porquê assistindo. Provavelmente vão concordar que a atmosfera lembra GTA 4, com clima cinzento, personagens repugnantes, etc. 3.000 milhas para o inferno. Mano, muita gente não curte esse filme, mas eu acho legal. Assistia nas noites na TV aberta antigamente. Tem um Kurt Russell. O filme mostra uma galera vestida de Elvis, assaltando por aí. E é engraçado e divertido. Tem ação e bastante humor, como as missões de assalto do GTA 5. Ah, lá em Las Venturas, no GTA San Andrés, tem diversas pessoas vestidas de Elvis também, porque é parte da cultura de Las Vegas, né, Lan? Colateral. Filme do mesmo diretor de Fogo Contra Fogo. Tem Tom Cruise e Jamie Foxx no mesmo filme, cara. Cara, esse filme é estilo as missões de assassinato rápido dos GTAs, saca? Mostra dois caras, um taxista bonzinho, o Jamie Foxx, e um assassino misterioso, o Tom Cruise. Aqui, o Vincent, personagem do Tom, pega o táxi com o Max, o Foxx. No começo, parece que é uma viagem simples, mas Foxx descobre que o Vincent está numa missão de matar cinco pessoas na mesma noite. O filme tem perseguição de veículos, interações interessantes entre personagens contrastados e assassinatos de personagens específicos. Lembra GTA 3 e GTA 4, ao meu ver. Drive. Esse filme aqui é ótimo pra quem curte GTA Vice City. O filme mostra um dublê de filmes de ação se envolvendo num crime pra ajudar uma mulher. O filme tem aquela atmosfera Power Glow, saca, synthwave, trilha sonora legal, bastante neon, personagem principal bem específico e interessante, com uma roupa top e bastante violência. Tem crimes envolvendo veículos, perseguição de carro, música boa e ótimos atores. Ryan Gosling, Brian Cranston, Ron Perlman, etc. Esse deve ser o filme mais famoso dessa lista. Mano, se tivesse o remake de Taxi Driver, acho que o Ryan Gosling seria a escolha perfeita pro papel do Travis. E agora de bônus, vou recomendar duas séries incríveis pra vocês. Barry, que é uma série de humor ácido e violência. E mano, é sensacional. Nessa série, um cara tenta se livrar da vida criminosa fazendo amigos e curso de atuação, mas não consegue. Mano, é cada situação inacreditável que o cara se mete que você não acredita. Tem perseguições com veículos, tiroteios, personagens carismáticos e tudo mais. E Mystery in Between, a melhor série dos últimos tempos. É uma pena ter só três temporadas, porque a série não tem defeitos. O ator principal, que também é o criador dessa série, Scott Ryan, é um cara misterioso. Só achamos dois trabalhos na vida inteira dele. E ele tem praticamente 50 anos. Os dois trabalhos dele são The Magician, de 2005, e essa série, Mystery in Between. E nas duas obras, ele interpreta o mesmo personagem. É o personagem da vida dele, mano. O Ray. Essa série tem muito humor ácido. E o cara é um criminoso de aluguel que se envolve em tretas e dilemas. O cara tem a frieza e experiência de um Nico Bellic e o humor de um Tommy Versace, saca? A série mostra ele querendo levar uma vida normal e não conseguindo. E, mano, as atuações dessa série são facilmente as melhores que já vi na minha vida numa série de TV. Não é exagero. Todos os diálogos parecem genuínos demais, mano. É impressionante. E as cenas de ação são incríveis também. Vale a pena assistir. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor. Pois são elementos importantíssimos para o desenvolvimento do canal. É nóis, até a próxima e fui. É nóis, até a próxima e fui.